A Câmara Municipal de Balsas realizou a última sessão do ano de 2022. Na pauta, apenas moções e alguns importantes projetos de lei que foram apresentados e aprovados. A lei do concurso público que vai abrir várias vagas para o concurso público será realizado no município de Balsas, onde nós estamos sempre solicitando um número maior de vagas para estar beneficiando a população, as pessoas que vão fazer esse concurso aqui no nosso município. Estamos também aprovando aqui, de autoria do vereador Arnaldo, a moção de aplausos à Diocese de Balsas e o tia de cidadão balsense ao Dom Valentim, pelo belíssimo trabalho que a Diocese e Dom Valentim vêm fazendo e fazem no nosso município. E de entrada aqui aos requerimentos, aprovando a moção de aplausos ao Grupo Mateus, ao Grupo Ponto Max, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho no nosso município, gerando emprego, ajudando a desenvolver o município de Balsas com as lojas varejistas. E também já entrando aí no mercado estadual e nacional, dentro das lojas de varejistas aqui. Na sessão, os vereadores destacaram as matérias que foram aprovadas como de grande relevância para a cidade e região. Hoje nós temos apenas os projetos que estavam pendentes de votação aqui na pauta e algumas moções também que a gente está fazendo a entrega, que já havíamos apresentado antes. E esse momento é só mais da gente refletir também, aprovar os projetos que são importantes para a sociedade balsense. Estamos falando aqui de concurso público, de um projeto que normatiza a Guarda Municipal, que fala de importância para os servidores públicos e para as pessoas que pretendem ingressar no serviço público através do concurso. Essa oportunidade hoje está sendo dada aqui através do projeto sendo aprovado na Câmara de Vereadores, para nós uma satisfação e um momento de gratidão a Deus também por mais um ano aí. Estamos encerrando as sessões, mas não os trabalhos. É somente a última sessão, mas os trabalhos continuam. E a gente está aqui mais uma vez com sentimento, como eu já falei, de gratidão a Deus por nos permitir mais um ano de muito trabalho e muitas realizações. Os vereadores também destacaram alguns dos trabalhos e visitas feitas nos últimos dias. Os projetos aí vindo do Poder Executivo para estar melhorando todo o nosso aparato aí do município de Balsas. E nessa sessão de encerramento a gente vai dar prosseguimento aos nossos trabalhos, apesar de estarmos um tempo afastado até começarmos o ano de 2023. Mas a gente tem tido acompanhamento das nossas matérias. No final de semana, por exemplo, eu estava lá na Serra do Penitente, da qual ano passado havia encaminhado um requerimento ao governo do estado solicitando uma parceria público-privada. entre produtores e o governo do estado para que pudesse ser feita aquela ladeira. E no final de semana que pude estar presente lá, ela já está praticamente concluída, essa obra e vai com certeza trazer melhor trafegabilidade, principalmente para isso com a medigrãos e trazer segurança para as pessoas que trafegam naquela localidade. Estivemos encaminhando outros requerimentos também e ofícios diretamente ao governo do estado, mais precisamente à Secretaria de Infraestrutura do estado, para a recuperação da M.A. 140, que vai de Balsas até o povoado Batavo, e também para o recapiamento e tapa-buraco, operação tapa-buraco, para que seja executado o município de Itaço Fragoso, Alto Parnaíba. Embora não seja o município de Balsas, mas nós como vereadores da cidade de Polo do Sul do Maranhão também podemos dar essa nossa parcela de contribuição e força para poder estarmos ajudando a todos que aqui moram na nossa região do Sul do Maranhão. E gostaria de desejar a todos vocês um excelente Natal, um Feliz Natal, um próspero ano novo, que tenhamos um 2023 de muita saúde, paz e muito trabalho para todos nós. O Bispo Dom Valentim recebeu uma moção, homenagem da Câmara Municipal, pelo aniversário de 40 anos da Diocese de Balsas. É fundamental ter a atenção que a Diocese de Balsas, na sua história, quando ela se realiza como Diocese, ela é um dom para toda a cidade de Balsas e toda a redondeza. Quando o dom Diogo criou o Hospital São José, ele não criou o Hospital São José para católicos, para espíritas, para evangélicos. Ele criou o Hospital São José para a pessoa humana que precisava de cuidados. Quando fundou o Daniel Comboni, ele funda o Daniel Comboni para educar o povo de Deus, o povo de Deus do Sul do Maranhão. Por isso, quando você fala, a Diocese de Balsas, na sua missão, ela está a serviço de todo o povo do Sul do Maranhão. Lógico que traz a partir da sua identidade, o anúncio da palavra, a fé católica, porém uma fé que se abre a todo homem e mulher que necessita, que precisa de cuidados. O Bispo também recebeu o título de cidadão balsense. Agora, como cidadão, eles vão ver o que é. Eu sou balsense, então nós vamos ter que cuidar do solo da nossa cidade, porque está contaminado com tantas fossas que contamina os nossos poços, e vamos ter que trabalhar seriamente para a usina de esgotos de água da Diocese, mas também dessa cidade. Nós temos, por exemplo, o cuidado e a atenção com o povo de rua, essa população de rua que está dormindo na rua. Então, precisamos do nosso albergue. O albergue tem que ser construído, porque precisamos entrar no mundo, no universo do povo de rua, para cuidar deles. O projeto Ladato Si, oito milhões de árvores, porque precisamos reflorestar o cerrado, reflorestar a nossa cidade. Enfim, agora, como cidadão, eu tenho mais obrigação de lutar pela minha cidade, que é Balsas. A moção da Diocese e o título de cidadão balsense para o Bispo Dom Valentim foram apresentados pelo vereador Arnaldo Gomes. A moção de aplausos é de reconhecimento às ações da Diocese de Balsas nesses 40 anos de presença aqui em nossa cidade. Sendo Balsas a sede da Diocese de Balsas. Diversos projetos já foram realizados aqui, tanto religiosos quanto sociais, aqui em nossa Diocese como um todo, sobretudo em Balsas. E nós estamos aqui apresentando esse reconhecimento à nossa Diocese, que completou agora, no final de semana, do dia 2 e 3 de dezembro, essa presença de 40 anos aqui em Balsas. E a outra foi um decreto legislativo reconhecendo como cidadão balsense o Dom Valentim, o nosso Bispo da Diocese de Balsas, que está há dois anos em nossa cidade, já tem contribuído bastante com a parte religiosa da cidade, com diversos projetos sociais e ambientais, inclusive, que ele tem feito em nossa cidade. Por essa razão, estamos aqui com esse decreto e a Câmara acaba de aprovar, dando a ele o título honorífico de cidadão de Balsense. Para nós é motivo de alegria, eu que sou membro da Igreja Católica, tive uma formação, inclusive, de base na Igreja Católica, e estamos aqui hoje fazendo esse reconhecimento tanto à Diocese quanto também ao Bispo da nossa Diocese. O secretário de Articulação Política, doutor Adriano Tito, esteve na sessão, representando o Poder Executivo Municipal. Projeto muito importante, encaminhado para a Câmara pelo prefeito Eric, pelo vice-prefeito Celso Henrique, para a abertura de vagas, para concurso público em diversos cargos, para a prestação do melhor serviço público no município de Balsas. A gente fica muito feliz pela sensibilidade dos vereadores na aprovação, tendo a certeza de que o prefeito dá um excelente recado nessa última sessão, de que Balsas é uma cidade que cresce a passos largos e que amplia também a sua gama de serviços públicos, dando oportunidade para o concurso que deve ser realizado já no início do ano que vem, para as pessoas que queiram contribuir prestando serviço como funcionário público em Balsas. Então, a gente primeiro parabeniza o prefeito Eric e o vice-prefeito Celso Henrique. Agora serão dados os encaminhamentos internos para a contratação do Instituto que fará a aplicação das provas, a publicação do edital e a gente espera que já nesse primeiro trimestre de 2023 aconteçam as provas para o concurso público para esses vários cargos que foram solicitados pelo prefeito.